O Ministério Público de São Paulo apresentou hoje uma denúncia contra pessoas envolvidas na venda ilegal de remédios Tarja Preta. O esquema foi descoberto pelo jornalismo investigativo da Record TV e exibido com exclusividade no Domingo Espetacular. As substâncias comercializadas são de uso restrito e podem matar. Eu tenho um cliente meu que a gente entregou para ele esses dias aí, quatro dias, perdeu três quilos. Após sete meses de investigação, o jornalismo da Record TV chegou a três mulheres que vendiam os inibidores de apetite Sibutramina e Anfepramona, sem receita. Vanessa Maria da Silva, Bruna de Oliveira Sena e Amanda Torres Bonani faziam o negócio pela internet e combinavam o local da entrega. Geralmente lugares neutros e bem movimentados. Hoje elas foram denunciadas pelo Ministério Público de São Paulo. A pena que a justiça criminal dá para esses casos, a pena mínima é o dobro em quantidade com relação àqueles crimes da lei de drogas. De maneira que as pessoas que nos assistem precisam saber que o fato é extremamente grave, que coloca em risco a saúde de quem compra dessa maneira e faz com que quem compre dessa maneira também pratique crime. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, as três mulheres denunciadas são apenas a ponta final de uma rede criminosa de venda de medicamentos. A promotoria agora quer saber quem são os fornecedores dessas substâncias vendidas na internet. Nós tentamos conversar com as mulheres, mas ninguém atendeu ao telefone. Para uma delas, a Amanda, mandamos mensagem de texto. Mas ela bloqueou o nosso número sem responder. E em seguida tirou do ar as páginas onde vendia os medicamentos na internet. Serão julgadas, podem ser condenadas e podem, inclusive, eventualmente, se tiverem interesse, colaborar com a investigação de tal maneira que possam ter suas penas reduzidas, se entregarem quem são os distribuidores que estão acima delas.